Eu dei boa noite, ela nem ligou Tirei o meu chapéu, ela nem olhou Dancei na frente dela, ela me esvobou Subi até na mesa, não adiantou Ela é show, ela é show Ela é show, ela é show Ela é uma deusa, não tem pra ninguém Se dá uma casinha, eu quero também Água base até que fura, eu vou me dar bem Nem que eu dê minha fazenda, ela vai ser meu bem Ela é show, ela é show Ela é show, ela é show Eu vou te ganhar, custe o que custar Eu quero te mostrar o que é amar Você vai se amarrar, vai se apaixonar por mim Yeah, 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 yeah Não tente escapar, não vai adiantar O gol eu vou marcar, a bola vai entrar Cowboy nunca faz cena Abre a tua arena pra mim Eu quero ouvir você cantar Ela é show, ela é show Ela é show, ela é show, ela é show Ela é uma deusa, não tem pra ninguém Se dá uma casinha, eu quero também Água base até que fura, eu vou me dar bem Me que eu dê minha fazenda, ela é a terra Ela é show, ela é show Ela é show, ela é show Eu vou te ganhar, custe o que custar Eu quero te mostrar o que é amar Você vai se amarrar, vai se apaixonar por mim Não tente escapar, não vai adiantar O gol eu vou marcar, a bola vai entrar Cowboy nunca faz cena Abre, vem forte Eu quero ouvir você cantar Ela é show, ela é show 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 Traz mais cerveja pra esse povo se animar Hoje é só alegria, vamos juntos festejar A festa é boa, você não pode faltar Garçom, traga mais bebida, tamo pronto pra tomar Traz mais cerveja pra esse povo se animar Hoje é só alegria, vamos juntos festejar A festa é boa, você não pode faltar Garçom, traga mais bebida, tamo pronto pra tomar Traz mais cerveja pra esse povo se animar Hoje é só alegria, vamos juntos festejar A festa é boa, você não pode faltar Garçom, traga mais bebida, tamo pronto pra tomar Quando tem festa em capitão é alegria A moçada contagia, as bira não pode faltar Em Nova Brécia, em Conqueiro ou Relvado Em Musum e Encantado tem cerveja pra tomar Em Rocaçal, em Siltônia ou Imigrante Em Venâncio ou Mariante, a cerveja vai rolar Em Logiado, Estrela ou Santa Clara Bebo nem que for, amarra até o boteco fechar Traz mais cerveja pra esse povo se animar Hoje é só alegria, vamos juntos festejar A festa é boa, você não pode faltar Garçom, traga mais bebida, tamo pronto pra tomar Traz mais cerveja pra esse povo se animar Hoje é só alegria, vamos juntos festejar A festa é boa, você não pode faltar Garçom, traga mais bebida, tamo pronto pra tomar E logo a serra tem cerveja em soledade Pra te falar a verdade, a arvorezinha é logo ali Bebo em Fontoura, Antacorda e Guaporé Lá nós para e toma o mé, lá nós bebe até cair Depois vem Casca, Maraldi e Vila Maria Vou pra Bento e Caxia, Nova Prata e Paraí Em Sobradinho, Santa Cruz e Passofundo Toda a cerveja do mundo nos boteco eu vou pedir Traz mais cerveja pra esse povo se animar Hoje é só alegria, vamos juntos festejar A festa é boa, você não pode faltar Garçom, traga mais bebida, tamo pronto pra tomar Traz mais cerveja pra esse povo se animar Hoje é só alegria, vamos juntos festejar A festa é boa, você não pode faltar Garçom, traga mais bebida, tamo pronto pra tomar Em todos os clubes e todas as comunidades No interior da cidade Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes Saudando as pessoas que foram mencionadas no protocolo Queremos deixar a nossa saudação A todas as pessoas capitanenses e visitantes Que hoje estão aqui no nosso município de Capitão A gente não podia deixar de usar a palavra por alguns minutos Porque eu digo que essa data é muito importante Há 31 anos atrás estava nascendo um município Um município que a gente não sabia o que iria acontecer Com muitas dúvidas Mas hoje está aqui um exemplo do desenvolvimento Do crescimento desse pequeno município de Capitão Mas isso é graças ao trabalho dos nossos agricultores Empresários, comerciantes As pessoas que acreditaram nesse município As pessoas que nasceram aqui As pessoas que vieram morar no nosso município Acreditando nessa terra Então a gente não pode deixar passar em branco essa oportunidade Para parabenizar a cada um A cada capitanense Pelo aniversário do município de Capitão Que completará seus 31 anos amanhã, dia 20 de março Parabéns a todos que acreditaram nessa cidade E o mínimo que a gente podia fazer É oferecer esse momento de descontração Para toda a nossa comunidade e nossos visitantes Isso é a coisa mais bonita Para a gente se unirmos Amizade não tem dinheiro que compra Amizade se conquista E com amizade a gente vai muito longe Obrigado mais uma vez Parabéns a todos e a todas que se envolveram Para que este dia acontecesse Muito obrigado Obrigada prefeito por sua mensagem Estamos aqui com a Vanusa Secretária da Administração de Capitão Rio Grande do Sul Realizada né Vanusa O tempo colaborou Ajudou a organização Toda certinha As bandas estão aqui O público está aqui E a data chegou 31 anos de Capitão amanhã Feriadão então né Porque hoje o pessoal está aqui na praça 19 de março Com certeza Estamos muito felizes Com a participação do público Com toda essa programação Desde o início do mês de março Que deu muito certo Estamos muito felizes e orgulhosos Por tudo que está acontecendo Gratos pela presença de vocês aqui com a gente E como poder público municipal Só temos a agradecer a todos os envolvidos A população A todos os artistas que estão aqui fazendo parte Dessa festividade Muito obrigada a todos vocês Deixe aí a sua mensagem A esse povo maravilhoso Que eu encontrei aqui em Capitão Agricultores Empregados Empreendedores Pessoal da indústria Do comércio Enfim Faça seu agradecimento Em nome da administração Em nome Já que tu é funcionária pública Em nome dos funcionários públicos Deixe aí as suas considerações Aos telespectadores do programa E principalmente O povo aqui de Capitão Então como nós falamos antes No momento dos pronunciamentos Nós somos muito gratos A todos Que desde lá Da comissão emancipacionista Fizeram parte dessa história Eu tenho muito orgulho Porque meu pai Fez parte dessa comissão E nós queremos agradecer A todos Que desde então Vieram trabalhando Para o crescimento E o desenvolvimento Do nosso município E hoje Trabalhando Dentro da prefeitura A gente Em nome da administração Agradece a todos Que continuam Contribuindo Para que isso aconteça E muito felizes Por poder fazer parte Dessa história Estamos aqui Com os amigos Da Rádio Tropical FM De Lajeado Rio Grande do Sul Aqui em Capitão Participando também Prestigiando Divulgando Fazendo a cobertura Da gravação do DVD De Werder e Sia Musical O Abel E também o FETS Inicialmente O Abel vai falar O que representa Aqui para a região A gravação De mais o DVD De mais uma banda Da região E dessa vez Werder e Sia Musical Sem dúvidas Gilmara É muito importante A gravação desse DVD Nessa comemoração Desses 31 anos Aqui do município de Capitão Levando o município Não só para todo Rio Grande do Sul Mas para todo mundo Que acompanhar A gravação desse DVD Que posteriormente Também será comercializado Sem dúvida Ganha Capitão Ganha todo o nosso vale Fortalece o cenário Das bandas regionais Por aqui Fale o programa Um pouco do programa De vocês aí Na Tropical E nas rádios Aí da região Que vocês trabalham Bastante também Para divulgar Os músicos da terra Aqui do Rio Grande do Sul E principalmente As nossas bandas De bailão Pois é O nosso grupo independente Ele compreende Em três emissoras A Independente 91.7 A Tropical 103.7 E a Rádio do Vale A M820 Todas né Com programas Diversificados E com alguns Com segmentos de bandas Então nós temos aí O Bailão Tropical Que vai ao ar Domingos pela manhã Nós temos o programa De bandas Na Rádio do Vale A M820 E a Independente Alguns programas De final de semana Que também trazem A música de bandas Evidenciando Os talentos locais As bandas da região Que do estado E também da região Sul do Brasil Ok Falamos com a Bel Agora vem aí O Fernando Jóris O Fetes Fetes O homem da hora Do bric Das bandas Dos bailão Fale um pouco O que ele representa Capitão e Werner E Cia Musical Sem dúvida Na programação Das emissoras Do Grupo Independente Rádio do Vale E Tropical Werner e Cia É sucesso Pode chamar o Samu O Dona do Meu Beijo São várias músicas Traz mais cerveja Para esse povo Ainda mais aqui em Capitão E parabenizar o Werner Pela Pela gravação do DVD Até porque Fica na história Werner e Cia Com gravação do DVD Presença do Dilmar Brasil Sem dúvida nenhuma Vai ser sucesso Ok Então falamos Com o nosso amigo Fetes Três rádios Isso é muito importante Na divulgação De qualquer produto De qualquer banda De qualquer artista Parabéns pelo trabalho Tamo junto Quem sabe em breve Também com o programa Gilmar Brasil Na rádio Nas emissoras de vocês Tá bom? Grande abraço Se a sempre Onde tem grande Inicia É muito bom Tem muita Atenção E a galera Sama boa A nossa banda Já tem muita tradição Contagia Onde tem grande Onde tem grande Inicia A festa é boa A festa é boa A festa é boa Onde tem grande Inicia É muito bom Tem muita Vivação E a galera Sama boa Onde tem grande Inicia A festa é boa A festa é boa A festa é boa Onde tem grande Inicia É muito bom Tem muita Animação E a galera Sama boa Vamos falar agora Com o Daniel Werner e Cia Musical Proprietário Vocalista Hoje um dia Abençoado O público Compareceu As autoridades Te apoiaram Enfim Fãs Radialistas Todo mundo presente E vocês Gravando o DVD Isso é muito Importante Para a banda Muito importante Para vocês Resuma um pouco Desse acontecimento Olha Gilmar A gente quer agradecer Em especial Ao público Que compareceu Como você viu Agradecer A tua presença A tua força Nossa câmera Maradona Administração municipal De capitão Que foi Fundamental No apoio Que me deram Para a gente fazer Esse evento Cedendo espaço Cedendo espaço físico Cedendo A oportunidade De participar Dos 31 anos De capitão Então a gente Fica muito grato Muito satisfeito Do fundo do coração Então o nosso Muito obrigado Deixa Até ainda 519-999-2-6982 Vai estar falando Comigo E a gente Vai estar Atendendo vocês Com o maior carinho Possível E atenção Repete o telefone Com o código Para o pessoal Contratar Essa banda Maravilhosa Para bailes Bailões Baile de chope Baile de todo tipo A gente toca Todos os tipos De baile Desde o baile social Baile de chope Baile de comunidade Enfim Formaturas Baile jovens O nosso contato Repito 519-999-2-6982 Estamos aqui Capitão Rio Grande do Sul Na praça municipal Está rolando aqui A festa Grupo Carisma Da Nubia Azul Daqui a pouco Também JM Gravação do DVD Werner Sia Musical E aqui Reencontramos Esse amigo De longa data Clair Proprietário Do grupo Carisma Clair Que está de volta Viajando Acompanhando Os negócios Da banda Fale um pouco Dessa sua recuperação Dos problemas Que teve de saúde E a banda Graças a Deus Sempre bombando Hoje Mar, que bom estar aqui No teu programa Hoje estamos em capitão Na festa Do nosso amigo Werner e companhia Estamos aí voltando Depois de uma fase Meio difícil Mas sempre falo Deus é grande Sabe o que faz Por nós Estamos aí voltando Administrando a banda Novamente E com muita saúde E muita força E um prazer Estar hoje aqui Junto com o Gilmar E daqui a pouquinho Vamos participar Do DVD Do Werner Ecia Clair Agora o seu filho Marco Aurélio Também está expandindo Grupo Carisma Enfim A marca de vocês Com Lagoas Fronza Lá em Rodeio Região de Indaial Lá no Vale Europeu Com a casa de eventos De shows Enfim Então vocês estão Se expandindo também Para Santa Catarina Agora Com o Bailão O meu filho Marco Aurélio Comprou as Lagoas Fronza Continua o nome Lagoas Fronza O pessoal conhece Lá É um lugar muito bonito Nós vamos continuar Porque Era um lugar muito bom Bem aceito Uma educação Familiar E nós vamos continuar Quem quiser se divertir Vai lá na Lagoas Fronza É do Grupo Carisma Mas não é da banda Carisma É da Rede Carisma Clair Me diz uma coisa Algum projeto novo Como é que está O Grupo Carisma Para 2023 2024 A pandemia Prejudicou todo mundo Você com a saúde Com os eventos Parados Enfim Nossa classe Se lascou Por dois anos Como você está vendo Essa retomada agora Dos bailões Da banda Enfim Fale um pouco mais Em termos futuristas Primeiramente O projeto nosso Nós estamos com a música Já gravada Vamos fazer o clipe A semana que vem E vamos lançar A música nova E dizer assim Essa retomada Que estamos tendo agora Podemos dizer Que o povo está de parabéns O povo retornou E os bailes Voltaram normal E se Deus quiser Vai voltar melhor ainda Então Projeto do Carisma Daqui a 30 dias Música nova Com o cantor novo Cris Ah, o Cris Vai estar na banda Com você Se integrando Ao Grupo Carisma Deixando agora A sua mensagem A tanta gente Que Muitas vezes Desanima Por alguma Pequena Dificuldade Você que passou Por todos Esses problemas De saúde Está aqui Forte Guerreiro Cheio de entusiasmo Para enfrentar O futuro Deixe a sua mensagem Aos Donos de banda Enfim Para qualquer pessoa Fã Que está Assistindo O nosso programa E Que talvez Muitas vezes Desanima Por pouca coisa E você passou Por grandes dificuldades Dê aí o teu conselho O Gilmar Sabe que nós Todos passamos Por dificuldades Mas quando envolve Saúde Que nem eu passei Um Covid Depois um câncer Estou aí forte Me tratando Pensando assim Nós temos que lutar E ter fé Nunca desista Do seu projeto Porque as vezes A solução está No final do túnel A gente não vai até lá Eu fui até lá E voltei Então Tenha fé em Deus Vai atrás dos seus objetivos E nunca perca a fé A fé É o que guia nós Ok Esse meu amigo Clair do Carisma Fiquei feliz De te encontrar São Salvo com saúde Clair Parabéns Sucesso sempre Ao grupo Carisma Por falar em grupo Carisma Vamos curtir Mais um sucesso Mais um clube Mais um Uma música Um clipe Dessa banda maravilhosa De Maral Rio Grande do Sul Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou O que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou O que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou O que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou O que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Conviver com esse amor Só não quero é voltar Conviver com esse amor Estamos aqui em Capitão Rio Grande do Sul Festividades 30 anos do município Hoje teremos aqui O grupo da Nubia Azul A banda JM E também a gravação do DVD Werner e Sia Musical Mas abrindo as festividades Quem? Eles Demará o Rio Grande do Sul A super banda O super grupo Carisma Do meu amigo Alberi E Companhia Limitada Alberi Quanto tempo Hoje revendo o amigo aqui Um dos maiores vocalistas Do sul do Brasil De grandes sucessos Fale um pouco o que representa Para o grupo Carisma Mais uma festa De município Hoje aqui em Capitão Obrigado Gilmar Brasil Obrigado Canta Sul Estamos aqui em Capitão Para nós representa muito Ser convidado na festa Dos 30 anos do município Fazer parte também Da gravação do DVD Dos nossos amigos Da banda Werner e Sia Juntamente com outras bandas De alto nível também A gente para nós É um motivo de alegria Satisfação E orgulho Estar aqui com vocês Como estão as andanças Do grupo Carisma Pelo Brasil afora E essa nova música Que já está bombando Também esse novo clipe Conversando com a Lua Fale um pouco Desse clipe Dessa música Que tem uma letra linda E está na boca do povo Ou então As andanças Como sempre Sempre com bastante Agenda lotada Graças a Deus Voltamos depois da pandemia Com muito show E graças a Deus A banda está sempre em alta Conversando com a Lua É uma música Que deu muito certo A turma está gostando Clipe legal A turma gostou mesmo Como participação Do Wagner Schneider Da banda Corpo e Alma Junto com a gente E estamos aí A todo vapor Trabalhando muito Graças a vocês Que nos divulgam muito E graças a esse público Maravilhoso Que sempre está com a gente Então vamos fazer o seguinte Agora você que está em casa Acompanhando Vamos curtir o clipe Dessa banda maravilhosa Que está bombando Aí conversando Com a Lua Grupo Carisma Nós do Grupo Carisma Convidamos pra cantar Novamente conosco Wagner do Corpo e Alma Simbora Grupo Carisma Com a satisfação Estar cantando com vocês Novamente Simbora Quem me conhece sabe que eu não bebo muito Cachaça eu tomo só se for socialmente Por falar nisso eu acho bom mudar de assunto Eu passo mal só de pensar no que eu passei Recentemente Deixava a chave do meu carro com garçom Perambulava feito louco pelas ruas Depois que o meu amor não falou mais comigo Amigo eu destampei a conversar com a Lua A psicóloga que eu tinha era ela Não fosse ela, amigo, eu tava lascado Vou te dizer uma verdade nua e crua Acho que Deus fez a lua pra ouvir apaixonado A psicóloga que eu tinha era ela Não fosse ela, amigo, eu tava lascado Vou te dizer uma verdade nua e crua Acho que Deus fez a lua pra ouvir apaixonado Deixava a chave do meu carro com garçom Perambulava feito louco pelas ruas Depois que o meu amor não falou mais comigo Amigo eu destampei a conversar com a Lua A psicóloga que eu tinha era ela Não fosse ela, amigo, eu tava lascado Vou te dizer uma verdade nua e crua Acho que Deus fez a lua pra ouvir apaixonado Vou te dizer uma verdade nua e crua A psicóloga que eu tinha era ela Não fosse ela, amigo, eu tava lascado Vou te dizer uma verdade nua e crua Acho que Deus fez a lua pra ouvir apaixonado Vou te dizer uma verdade nua e crua Acho que Deus fez a lua pra ouvir apaixonado A psicóloga que eu tinha era ela A psicóloga que eu tinha era ela Música Música Então é esse o GPS, tá todo mundo falando bem Desiderio? É esse aí mesmo homem, isso aqui não tem erro, não tem mais aquele negócio de ficar roça manchada, uma parte dessecada, outra não, isso aí é o futuro. Que maravilha, é fácil instalar? É muito fácil, isso aí funciona em qualquer trator. Ah, mas eu queria passar com a minha de 20. Ah, mas funciona também. Funciona? Sim, pode levar e testar. Muito obrigado, Desiderio. Valeu, disponha. Valeu, um abraço. Tudo é bom. Maná de 20? Essa eu quero ver. Ô, Pali. Alô. Obrigado pela dica, é uma maravilha, homem. Ah, mas tu falou que ia usar na D20. Mas eu tô usando na D20. Mas que D20? Na D20 litro. O que você acha dessa união? Requinte, qualidade de vida e rentabilidade. A Azeu Empreendimentos apresenta a vocês o lançamento mais renomado da cidade de Tijucas. O Number One Residence é o seu sonho realizado de um imóvel único luxuoso em uma cidade ao meio das mais lindas praias do litoral catarinense. Localizado na região central de Tijucas, o empreendimento conta com qualidade, alto padrão, acabamento único e uma fachada estilo neoclássico. Área de lazer no rooftop, piscina com bordo infinita e muito mais. Ok, já estamos de volta ao Cantaçu. Eu Gilmar Brasil, diretamente de Capitão Rio Grande do Sul. É 31 anos. Ô, 31 anos. Eu tinha gravado 30 também. Nós perdemos por um ano. É, é 31, já está há 31 anos esse município. Que povo maravilhoso. Eu gostei aqui, não é das coisas do município, é o povo, né? É o povo. Povo ordeiro, trabalhador, feliz, organizado. Parabéns ao prefeito Jari, ao vice-prefeito, pessoal aí da Câmara de Vereadores, todos funcionários públicos e principalmente você, munícipe. Fale um pouco agora do nosso amigo Clair, que passou por uns bocados difíceis. Certo. Graças a Deus está viajando agora com a banda, com saúde novamente. Que pessoa maravilhosa que passou um momento difícil, né? Isso mesmo. O Clair, o nosso patrão, ele está junto com a gente e graças a Deus está bem de saúde e está recuperado. Viajando sempre com nós. E lembrando, Capitão tem 31 anos e dia 18 de abril do mês que vem, Grupo Carisma, 31 anos também. Bem lembrado, né? Olha que coincidência boa. E o programa Canta Sul está indo já para os 23 anos. Eu lembro que nós fizemos a entrega do disco de ouro para o Grupo Carisma no estádio lá em Marau. Ah, em Marau, a entrega, isso. Do primeiro. Do primeiro. E você esteve na gravação do nosso DVD em Rio do Sul, Santa Catarina. E Tuporanga também. Também, também. Sempre junto. Grandes momentos de Umar Brasil com o Grupo Carisma. Só para nos agradecer. Desejando agora, então, a todos vocês da banda, os fãs da banda, um feliz 2023. Que seja um ano repleto de sucesso, de saúde, de paz, amor, alegria. Deseja agora... Escolha agora um clipe para encerrar a nossa participação de hoje do Carisma no programa Canta Sul. Obrigado, Gilmar Brasil. Obrigado a você, do Canta Sul, que está assistindo a gente. O nosso abraço, o nosso carinho. Vamos curtir mais uma recente do Grupo Carisma. Ô vagabundo! O vagabundo sou eu Tudo bem que você não presta, sempre me machuca, todo mundo entendeu, mas o vagabundo sou eu. Que volta sempre quando você liga, que sempre te perdoa e tudo bem. Mas sem você o que fazer da vida, sem você posso virar ninguém. E na pegada dessa dependência, um dia eu vou sumir daqui, eu juro. Mas não arredo o pé do lugar, e se acaso não me ligar, é claro que eu te procuro. O vagabundo sou eu O vagabundo sou eu Tudo bem que você não presta, sempre me machuca, todo mundo entendeu, mas o vagabundo sou eu. Que volta sempre quando você liga, que sempre te perdoa e tudo bem. Mas sem você o que fazer da vida, sem você posso virar ninguém. Que na pegada dessa dependência, um dia eu vou sumir daqui, eu juro. Mas não arredo o pé do lugar, e se acaso não me ligar, é claro que eu te procuro. Tudo bem que você não presta, sempre me machuca, todo mundo entendeu, mas o vagabundo sou eu. Tudo bem que você não presta, sempre me machuca, todo mundo entendeu, mas o vagabundo sou eu. Mas o vagabundo sou eu. Tudo bem que você não presta, sempre me machuca, todo mundo entendeu, mas o vagabundo sou eu. Tudo bem que você não presta, sempre me machuca, todo mundo entendeu, mas o vagabundo sou eu. Piazada, eu falo pra vocês, esse GPS da Segna, ele já vem habilitado e desbloqueado Mêêê, mas então quer dizer que se eu for pulverizar? Já tá habilitado E, e, espalhar a maureia Já tá habilitado e desbloqueado Eu tenho um GPS agrícola esse aí da Segna, sabe? Eu queria colocar aquele controle de exceção Será que eu tenho que pagar quanto pra habilitar? Ô, Mêêê, o GPS da Segna, tu não tem que pagar pra habilitar a função É de graça, ele é completo Uh, que maravilha Mas e se o sinalzinho do satélite lá em cima estiver bem fraquinho? O GPS da Segna, ele já vem configurado com quatro constelações de satélite diferentes Quatro constelações de satélite? Quatro! Ó, isso aí é verdade, porque o meu GPS da Segna nunca me deixou na mão Eu falo pra vocês Segna, o seu GPS agrícola! E agora? E agora? E agora? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou fazendo parte já há 26 anos do Danube Azul Graças a Deus, muita coisa a gente conquistou Mas a gente tem noção de que muito tem a ser feito ainda Não só pelo Danube, mas pelo nosso estilo de banda de baile Aqui do sul do país Iremos para o estúdio na semana que vem Vamos gravar mais duas canções Nós gravamos recentemente a Delícia Que a galera tem cantado muito com o Danube Azul Nem Figa Nem Reza E agora a gente vai pegar o busão agora Pega o busão e vem É o nome da nova canção do Danube Azul E a gente vai gravar na semana que vem E em breve a gente vai estar lançando essa música nova Para dar seguimento ao projeto Danube Azul 2023 O nosso Maradona vai dar uma girada agora Que nós vamos mostrar o ônibus do Danube Azul Aqui, ó Isso, ônibus do Danube Azul E agora você vai anunciar dois clipes Dois clipes do Danube Azul Dos últimos, mais recentes Para nós rodarmos no nosso programa De bandas Canta Sul E também no programa do repórter Maradona Ele está com o repórter Maradona Mega Bandas Clique Itapema Ele está espalhado no mundo Ele está com a Copa do Mundo na mão também É, ele só não é o Messi Mas é o Maradona É o Maradona, é o Maradona É o precursor, é o precursor Ele já vai te entrevistar também daqui a pouco Maravilha Está chegando na programação para vocês Danube Azul Delícia para a galera curtir Ô, delícia Já perdi a conta Quantas vezes falei não É que não resistia a você Meu coração Eu sempre caio na sua É forte a tentação Eu sempre caio na sua É forte a tentação Ô, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída Não vejo saída Ô, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída Chega de manzinho Vai tirando a minha roupa Não me deixa falar E vai beijando a minha boca Eu sempre caio na sua É forte a tentação Eu sempre caio na sua É forte a tentação Ô, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída Não vejo saída Oh, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída João Carvalho Seja bem-vindo ao Danube Azul Ô, Edi É um prazer imenso fazer parte dessa família Já perdi a conta Quantas vezes falei não É que não resistia a você Meu coração Eu sempre caio na sua É forte a tentação Eu sempre caio na sua É forte a tentação Oh, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída Não vejo saída Oh, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída Chega de mansinho E vai tirando a minha roupa Não me deixa falar E vai beijando a minha boca Eu sempre caio na sua É forte a tentação Eu sempre caio na sua É forte a tentação Oh, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída Não vejo saída Oh, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída Oh, delícia Se você acaba com a minha vida Você vai em volta e faz gostoso De novo, de novo Não vejo saída Eu vejo saída Oh, delícia Eu vejo saída Eu vejo saída Então é esse o GPS Tá todo mundo falando bem, Desiderio? É esse aí mesmo, homem Isso aqui não tem erro Não tem mais aquele negócio De ficar roça manchada Uma parte dessecada Outra não Isso aí é o futuro Que maravilha É fácil instalar? É muito fácil Isso aí funciona em qualquer trator Ah, mas eu queria passar Com a minha de 20 Ah, mas funciona também Funciona? Sim, pode levar e testar Muito obrigado, Desiderio Disponha Valeu, um abraço Tudo é bom Mas na de 20 Essa eu quero ver Opa ali Obrigado pela dica É uma maravilha, homem Mas olha, mas tu me falou que ia usar na de 20 Mas eu tô usando na de 20 Mas que é de 20? Na de 20 litro É, eu sei mesmo, homem do céu O que você acha dessa união? Requinte, qualidade de vida e rentabilidade A Azel Empreendimentos Apresenta a vocês O lançamento mais renomado Da cidade de Tijucas O Number One Residence É o seu sonho realizado De um imóvel único luxuoso Em uma cidade ao meio Das mais lindas praias Do litoral catarinense Localizado na região central de Tijucas O empreendimento conta com qualidade Alto padrão Acabamento único E uma fachada estilo neoclássico Área de lazer no rooftop Piscina com bordo infinita E muito mais Estamos aqui com o Charles O novo vocalista Novo no sentido de jovem Mas já está há algum tempo No musical JM Se destacando muito no JM Foi destaque no RC, né? Junto com o papai Renato, né? É verdade E agora está no JM Fazendo muito sucesso Parabéns a você, Charles A todo o musical JM Que é uma banda de muitos anos Muito sucesso E quando eu comecei o programa Na época Banda Sul e Convidados Foi com a parceria Com praticamente uma sociedade Um incentivo muito grande Do JM, do Emílcio Do Cleito na época Então eu sou muito grato Ao musical JM E hoje vocês aqui em Capitão Na festa do município Vão se apresentar daqui a pouco Num bailão Encerrando a festa de hoje Com chave de ouro E daqui a pouco também Participando Você vai cantar junto com O Daniel Da Werner e Cia Musical Fale um pouco Dessa festa E desse sucesso Gilmar Primeiramente Prazer encontrar um amigo aí Como o Gilmar falou A gente se conhece Há muito tempo Desde a banda RC E agora nos encontramos aí À frente da história Do musical JM Tocando essa história Pra frente E hoje aqui em Capitão Participando Nessa super festa Do DVD Da banda Werner e Cia Com o Daniel Toda rapaziada aí Tá uma festa espetacular E daqui a pouquinho Tem musical JM No DVD E logo após A gente vai fazer Um show baile Pra galera aí Charles Aproveite o espaço E anuncia Um clipe Que tá rodando agora Uma música de vocês Que está Bombando aí Na internet Para o nosso programa Aqui no canal Gilmar Brasil Do YouTube Gilmar Graças a Deus O trabalho novo Vem bem Pessoal pode procurar No YouTube aí A casa ainda é sua Mulher de ferro O troco Também tem o nosso Pocket Show Que a gente tá Lançando os grandes Sucessos do JM Procura aí no YouTube Procura nas redes sociais Você vai encontrar Todo o trabalho novo Do JM Inclusive o nosso CD Que a gente tá lançando O CD Pocket Show Quem olha agora Pra esse sorriso Não sabe de nada Ninguém entende Suas dores Angústias Nem suas mágoas Ela só queria ter Suas coisas Família e casa É uma mulher de ferro Com armadura de fada Pois quando o sol não brilha Sai de cena mocinha Ninguém a reconhece Ela vira noite Pra ganhar o dia E não há conto de fadas Pra quem se perde na vida E nesse mundo do avesso Ela é quem dá o preço Mas paga sozinha Quem olha agora Pra essa menina Toda maquiada Não percebe Que ali se escondem Dores mal curadas Suas frases Suas frases de autoajuda Nas fotos postadas Mostra a moça perfeita Dentro da mulher errada Pois quando o sol não brilha Sai de cena mocinha Ninguém a reconhece Ela vira noite Pra ganhar o dia E não há conto de fadas Pra quem se perde na vida E nesse mundo do avesso Ela é quem dá o preço Mas paga sozinha Pois quando o sol não brilha Sai de cena mocinha Ninguém a reconhece Ela vira noite Pra ganhar o dia E não há conto de fadas Pra quem se perde na vida E nesse mundo do avesso Ela é quem dá o preço Mas paga sozinha Quem olha agora Pra esse sorriso Não sabe de nada Estamos aqui em Capitão Rio Grande do Sul Nas festividades do município Encontrei aqui Não só essa bela faca Encontrei o Matheus Halber Esse jovem aqui Fez vários cursos E está fazendo facas artesanais Da marca Halber Matheus fale um pouco mais Dessa marca que está se consagrando Você está vendendo pela internet Pelo Instagram Fala como que é confeccionado Essas facas maravilhosas Certo Primeiramente é um prazer Falar contigo Gilmar Que a gente conhece teu trabalho Há tempo já Gilmar Brasil É uma grande figura pra nós A música gaúcha A bandinha Tu é um cara que leva Leva a nossa cultura Isso é uma coisa muito importante Cara Minhas facas Eu comecei Eu fiz cursos Com mais de dois Coutereiros renomados E hoje eu tento fazer O mais artesanal possível Já vim de faca Pra Nova Zelândia Pra Austrália também Mas eu sempre tento manter O mais artesanal possível E assim ó Facas Tipo Desde a mais barata Até a mais sofisticada Eu tenho facas Pra todos os públicos E tento atender O melhor possível O público Então vamos fazer o seguinte Aproveitar esse espaço Aqui da TV Você vai divulgar agora Teu Instagram O teu site Enfim Para que as pessoas Que estão olhando Assistindo em casa Querem uma faca artesanal Boa Bonita E num preço acessível Fale com o Matheus Divulga aí Seu endereço Social Seu endereço De site Instagram Enfim Pode falar comigo Pelo Instagram Então que é Halber Underline Facas Artesanais Ou pelo Whatsapp Que é o prefixo 51989502829 Repetindo pra gravar É Prefixo 51989502829 Então tá aqui De capitão Rio Grande do Sul Para todo o Brasil Para o mundo Isso aí É Facas Artesanal Halber Halber Facas Do meu amigo Matheus Traz mais cerveja Pra esse povo se animar Hoje é só alegria Vamos juntos festejar A festa é boa Você não pode faltar Garçom traga mais bebida Tamo pronto pra tomar Traz mais cerveja Pra esse povo se animar Hoje é só alegria Vamos juntos festejar A festa é boa Você não pode faltar Garçom traga mais bebida Tamo pronto pra tomar Quando tem festa em capitão Quando tem festa em capitão É alegria Tem cerveja Tem cerveja Tem cerveja pra tomar Em Rocaçal Em Siltônia Ou imigrante Em Penâncio Ou Mariante A cerveja vai rolar Em logeado Estrela Ou Santa Clara Bebo nem que for Amarra Até o boteco fechar Traga mais cerveja Pra esse povo se animar Hoje é só alegria Vamos juntos festejar A festa é boa Você não pode faltar Alô, meu povão apaixonado Reformador Madron aqui Capitão Rio Grande do Sul Na festa dos 31 anos Vamos conversar com os amigos Motoqueiro aqui Oh, meu amigo Tudo certo? Beleza, tranquilo, tá? Viemos de longe aqui prestigiar Capitão, 31 anos pra vocês Tudo de bom pra vocês Assim, ó, parabéns Belo evento, viu? Como que tá essa festa? Beleza, vamos? Muito churrasco na festa Oh, já comi bastante já, né? E agora dançar, hein? Ah, tranquilo agora, tá? Já vivemos, já Agora na riva Isso aí, minha gente Seguimos aqui em Capitão Rio Grande do Sul Vamos conversar com o povo aqui Oh, aqui a mulher aqui Uma senhora aqui Oh, minha amiga, tudo certo? Muito certo Como que é essa festa linda dos 31 anos? Linda, linda, linda Muito linda Vamos deixar um abraço, um saludo para quem? Um abraço para todos de Lajado, Forquetinha Minhas filhas Minhas filhas Lajado firme e forte aqui, né? Muita gente linda, maravilhosa Aqui, Tropical FM Firme e forte na festa Tudo certo, tudo em ordem Fernando Joris, pessoal do Grupo Independente Prestigiano aqui, Daniel Werner e Cia Divulgando a festa dos 31 anos na rádio Como está essa rede Conta um pouquinho para nós Ah, cada vez mais forte no estilo bailão E está crescendo muito aqui em todo o Vale do Itacoari Como é teu nome? Fernando Joris Fernando, grande Fernando Vamos aqui Mais um amigo aqui Como que está sendo essa festa maravilhosa os 31 anos? Mas está uma alegria Merece, a comunidade de Capitão merece O evento grandioso desse forte E a gente está aqui fazendo presente Fazendo aquela festa com a galera aqui E o povo ligado aqui na Tropi 137 Está na Tropi, está com tudo E o repórter Maradona está aí, né? Está aí, uma alegria, hein? E seguimos cá com mais gente linda Oh, estou aqui com um amigo Me conte como está sendo a festa aqui nos 31 anos Muito bom, muito bom, muito bom mesmo O clima está bom, o ambiente está bom Está tudo muito bom Sensato orgânico Isso, sensato orgânico Adubo orgânico mineral Quais são os produtos que está vendendo aí Ofreço para o povo aí? Adubo orgânico mineral Que vai na linha de plantadeira profissional Muito bom produto Competitivo com adubo químico, no caso Você que quer que o milho Tudo isso fique bom Compra sensato orgânico Isso aí, sensato orgânico Vamos lá Oh E achamos mais aqui, oh Olha, achei um colega aqui, oh Tudo bom? Tu argentino? Alemão, mas torço argentino Oh, que coisa boa, né? Tu é? É uma parceria muito boa Argentino com a Alemanha, né? Torceu muito Muito, muito Vocês fizeram 7 para o Brasil, né? Ah? Alemanha fez 7 para o Brasil, né? Isso, isso E nós saímos campeões do mundo Graças à torcida do Brasil Graças a Deus Vamos deixar um abraço para quem? Muito obrigado Deixamos um saludo, abraço Um abraço para todos os argentinos E para todos os colorados também Colorado, ui, noo Atenas é o meu filho Meu filho está jogando no Internacional Oh, está bom, então Vamos respeitar o amigo colorado Abraço, amigo Mas não podem faltar os gremistas aqui, né? Gremistas, estamos em todos os lados, né? Grande o gremista Ora, nós temos um filho que se chama Meu nome é Lúcio Lúcio, não Mas a gente, o gremista, tem um filho que se chama Ronaldinho Gaúcho Mas os colorados são filhos nossos também, né? É, sim Não conseguem ganhar um gremal de nós, né? Eu aqui não Sou fredor, mas sempre ganhamos Bom, e tu é daqui de Capitão? Sou de Capitão Que legal, vamos mandar um abraço para quem aí? Para toda a turma de Capitão O nosso dia é amanhã 31 anos de aniversário Isso aí, feliz aniversário, Capitão Isso aí, muito obrigado Outro gremista aqui Oh, olha aqui, oh Esto é gremio, né? É a raça do time de Capitão e Rio Grande do Sul Agora, tem um amigo Que é parente teu, que é colorado O que tu vai falar para ele? O Gilmar ali é meu parente Nós somos Simon Eu sou Simon E a raça é Simon no Brasil Ele é colorado? Como colorado? Então vai dar gremal eu e ele Vamos deixar um abraço, um saludo para quem aí? Abraço Para meus primos Meus parentes Simon Que estão na sintonia do programa Muito bem E aqui nos encontramos com a primeira dama Primeira dama, minha amiga Primeiramente, feliz aniversário para o Capitão, né? Obrigado Nós estamos orgulhosos 31 anos E quem ganha com isso É os nossos munícipes Vamos a parabenizar a todos os munícipes Por esse 31 anos E uma festa linda e maravilhosa Que está acontecendo hoje aqui na cidade, né? Que todos sejam bem-vindos E se sintam acolhidos E vamos festejar que na verdade o Capitão é nosso É de todo mundo Prefeito Parabéns pelo aniversário Muitos anos de vida a este Capitão que está crescendo E o povo feliz e contento com esta festa maravilhosa Muito obrigado pelos parabéns Parabéns para todos os munícipes de Capitão Pelo seu desenvolvimento Pelo seu crescimento Pela coragem que as pessoas têm Em investir nessa cidade E para nós como administrador É uma grande alegria estarmos à frente desse município Muito bem A festa linda e maravilhosa, né? A festa está sendo muito bonita Com muita gente bonita Não que nós somos bonitos Mas as pessoas que estão aqui são bonitas Esse é nosso prefeito Grande prefeito E gremista Nós temos a visita do prefeito Da cidade vizinha de Coqueiro Baixo aqui Prestigiando o nosso evento aí também Muito bem, repórter Maradona Com o prefeito Coqueiro Baixo Participando desta festa De uma cidade vizinha, né prefeito? Sem dúvida Uma alegria estarmos aqui Participando junto com o prefeito Jairia Comunidade de Capitão Do aniversário do município, né? Uma belíssima festa aqui Esse programa é belíssimo Sem dúvida Muitas atrações E a gente está aqui prestigiando E parabenizando o capitão Pelo aniversário Muito bem Esse é nosso amigo prefeito De Coqueiro Baixo Prefeito Manda um convite aí Para o povo de Coqueiro Baixo Para a próxima festa Daí do município Em abril Coqueiro Baixo estará comemorando 27 anos de emancipação E para isso Organizamos lá A primeira Expo Coqueiro Que acontece Dos dias 14 A 16 de abril Contamos com a presença De todos Lá no nosso município Grande abraço Vamos tomar um sorvetinho Agora A ver aqui Vamos tomar um sorvete Oh Tem morango Tem sorvete de morango aqui O Maradona tem Tem sim Vamos achar Ele aqui, né? Estamos aqui Oh, Gilmar Estamos aqui Com uma das vereadoras Mais votadas do município Nossa querida amiga Margarete, né? Margarete Margarede Margareida Margareida A mais votada da cidade Do partido Do partido A mais votada E como foi esse encontro Com o povo Depois de ter ganado A eleição Com tantos votos É É muito gratificante Poder estar Retribuindo Para a nossa comunidade Que tanto luta Que tanto se empenha Proporcionar momentos Como esse aqui Estou sabendo Que a vereadora Tem um projeto Muito importante Nas escolas, né? Isso Nós estamos trabalhando agora Comecei a trabalhar Há 20 dias atrás Na UVB É um projeto legislativo Na escola Onde é que vai estar Tem a missão De levar Qual é O que o vereador faz O que ele representa E quais são os poderes Que são os três poderes Executivo, legislativo E o judiciário Levar essa informação E levar esse conhecimento Para as escolas E debater isso Com os alunos Professores Enfim Muito bem, vereadora E se querem seguir Nas redes sociais Qual é o Instagram da vereadora É Arroba Marga Froelich Muito bem, gente Abraço para a nossa amiga Vereadora Que está fazendo um trabalho Maravilhoso Aqui em Capitão Rio Grande do Sul Obrigada, Gilmar Um abraço para vocês Alô, meu povo Apaixonado E seguimos aqui Em Capitão E achei um amigo Glauber Cutelero, né Glauber Cutiqueiro, né Cutiqueiro? É isso É Quantos anos? É, três anos já Na cutelaria, né Eu tenho 29 Mas três anos de cutelero E como está Hacendo esse trabalho? Cara, é o que eu Sempre quis fazer, né O sonho, né Acho que todo mundo Sonha em fazer o que gosta Eu estou fazendo o que eu gosto E pra mim é isso o que eu queria, né Agora, eu estou sabendo Que tu está mandando facas Para todo mundo, é verdade? É, Austrália, Nova Zelândia Já mandei também, né Pro outro lado do mundo, né Já mandei Que coisa maravilhosa E qual é o material Que tu usa para facas? Eu faço com aço carbono, né É o meu material Que eu mais uso É o aço carbono Às vezes o pessoal me pergunta Pra fazer com aço inox Também eu faço Mas o meu material Principal é o aço carbono E se as pessoas Querem contactar-te a ti Para comprar uma faca Dessa maravilhosa Fazer, por exemplo De um material reciclável Então isso tu faz, né Faço, faço O que o pessoal me pede Eu faço também Material reciclado Disco de arado Pá de arado Já fiz com serra Disco de serra De serra fita, né Fiz também já Então vamos deixar O contato dos nossos amigos Olha esta faca Cara, maravilhosa Uma faca De que está feita esta faca? Aço carbono E a madeira De rádica De embuia Olha só Olha a faca Maravilhosa Esta corta Está na vida de um, né É, corta, corta Então qual é o contato? Então pelo Instagram, né Que é Rauber Underline Facas Artesanais Ou então pelo WhatsApp Que é o prefixo 519-8950-28-29 Isso aí Minha gente Faça como Repórter Maradona Que usa facas melhores Do mundo Do Glauber E o melhor Argentino Que já jogou No Rio Grande do Sul É Andrés D'Alessandro Andrés D'Alessandro Eu sou gremista Mas adoro D'Alessandro, né Sim, sim É D'Alessandro Forte abraço Glauber Muito sucesso Para ti Muito obrigado E que muitas vendas Continuem sendo feitas Para o mundo inteiro Muito obrigado Muito obrigado E baita repórter Aqui Gostei muito de conhecer Baita pessoa Show de bola É bonita E é bandida Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida Aê Danubio Azul Meu amigo É de tanto tempo É de né Maradona Que saudade De você Irmano Eu gosto Muito De tua família Inteira Conheço Churi Tu irmão Que está trabalhando Agora Leandro Evandro Evandro E tu Tantos anos Que a gente Curtiu Os palcos Trabalhando Com a irmã Brasília Acompanhando Danubio Azul Sempre fazendo Sucesso E hoje Aqui em Capitão Se encontra a gente Depois de tantos anos Bombando a banda Danubio Azul Me conte Como está sendo Esses projetos da banda O projeto está andando Sempre andando A gente sempre lançando Músicas novas Clipes novos E sempre projetando O próximo passo Lançamos recentemente Delícia Lançamos Nem Viga Nem Reza E agora Semana que vem Estaremos em estúdio Gravando mais duas canções Que a gente vai cantar Para esse povo maravilhoso E é claro Nas canções Do Danubio Azul Tem que ter O ritmo baileiro Cantar para os irmãos Você me falou Que estão entrando No estúdio E tem já Alguna musiquinha Que podemos divulgar É Vou fofoquear Vou fofoquear E quem não gosta De uma fofoca O nome da nova canção Do Danubio Azul É Pega o busão E vem Pega o busão E vem Danubio Azul Pega o busão E vem Pega o busão E vem E aqui no programa Repórter Maradona E mega banda Vamos tocar Uma música Danubio Azul É bonita E aí É bandida Aê Joga a mãozinha Pra cima E segura Na palminha Pra ficar legal Festa Se deu tudo Te desejar Acabei por te amar Tô querendo outra vez Mas você Nem aí Por sentimento Só me quis Por um momento Foi assim Que você fez É bonita Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida É bonita Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida Você Com essa cara De santa Mas a falsidade É tanta Só eu mesmo Sei dizer Conhece Toda forma De prazer Faz amor Só por fazer Só eu mesmo Sei dizer É bonita Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida É bonita Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida Você com essa cara de santa Mas a falsidade é tanta Só eu mesmo Só eu mesmo Sei dizer Conhece Toda forma De prazer Faz amor Só por fazer Só eu mesmo Sei dizer É bonita Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida É bonita É bonita Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida É bonita Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida É bonita É bonita Você sabe Que é bonita Mas eu sei Que é bandida É bonita É bonita